Pode ainda em BH, mas voando para Maceió, pois tem festa antes do Natal da Bíblia. Galera, esse vídeo aí é falso, de bom dia, eu não tô de pé ainda. É vídeo pronto, eu confesso, pronto, falei. Ainda tô deitada, tô de ressaca de frango com quiabo. Música Bom dia, amores de My Life. Tô passando pra avisar pra vocês que hoje às 19 horas eu vou estar na... Bebug do Carlinhos Maia. Sim, às 19 horas eu vou estar na Bebug do Carlinhos Maia, que vai ser inaugurado lá na Savace. Amores, brincadeiras à parte, eu tô aqui pensando. Tô numa dor de barriga ferrada. Será que é por causa do frango que eu peguei do chão e comi? Meu Deus, o que a Gula pode fazer? A Bebug tá que nem foguete e foguete não tem ré. Carlinhos Maia já falou... Acabei de chegar na inauguração da Bebug. Olha ali, gente. Oito, sete... Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Segura aí, papai. Carlinhos Maia inaugurou a primeira de Belo Horizonte. Mas segura, Brasil, porque é a primeira de muitas. Aqui na primeira loja de Belo Horizonte. A primeira Bebug de Belo Horizonte. Meu Deus, eu tô arrepiando. Eu já tô aqui, ó, toda uniformizada. Ah, caralho, me representando o Carlinhos Maia aqui. Que responsabilidade, meu Deus. Ele tá me olhando. Papai, pelo amor de Deus, fala que eu tô fazendo certinho, papai. A loja tá muito linda. Eu vou mostrar pra vocês que chique que tá aqui, tá? Olha isso. E aí Eu já chego, é pra ter certeza. Tava gostoso. Nossa, você acabou de chegar, já comeu. Acabou de chegar, já comeu. Tava bom, gente. Quê? Eu vou plantar tudo por Luka. Respeito Luka. Você tá ouvindo? Você ouviu? Você vai deixar? Ela acabou de falar com o Carlinhos. Você também acha, né? Vamos fazer o quê? Você também comeu? Mas vai comer o Carlinhos? Vai comer o Carlinhos? Ai, ai, ai. Minha, me interrompo vocês. Gostou, amiga? Dois? Ela pediu... Querida, você pediu mais um, filha? Pra onde que foi isso? Eita trem! Que bom que vocês gostaram, viu? Obrigada, parabéns. Mais dois, né, Zun? Você não come o hambúrguer. Você gosta da porção. Ela já... E aqui, já foi a metade. Chegou, não tem nem três segundos, né, amiga? Pra onde que foi tudo isso? Tá gostoso? Eita, filha. Eita, Glória. Tá gostoso, gente? Recomendo a Bebúrguer pra todo mundo. Chama a galera de BH pra vir comer Bebúrguer. Tá com cervejinha e pronto. É isso aí. Cestou, na melhor forma. Como eu sou bico, eu gosto de ir nos bastidores. E aí, galera! Como é que tá o negócio aí, gente? Pegando fogo, meu Deus do céu. Aqui é um pedido atrás do outro, gente. Meu Deus do céu, olha ali, eles não falaram. E aí, gente, meu Deus do céu, olha ali, eles não falaram. Acabei de chegar em casa pra Bebúrguer e trouxe esses presentes. Olha, esse aqui é da Bruna Marques. Não vou mostrar pra vocês porque é o meu look de virada de ano. A Bruna Marques, gente, ela é designer de moda. Ela fez o meu look de virada de ano. E ela também fez o meu vestido do Natal da Vila, junto com o Carlos Nogueira, estilista maravilhoso. Vocês vão ver o vestido que o Carlos fez pra mim. Amei esses recebidos. A Liliane Leles, que me mandou esses presentes lindos. E vou mostrar pra vocês depois todinhos. Eu vou levar pra Maceia e eu vou arrasar naquela praia. Amanhã eu vou dar uns spoilerzinhos do vestido, do look maravilhoso que o Carlos mandou. E olha tanto de presente da Ótica Popular, que eu vou ir mostrando pra vocês durante a semana. Ai, Ótica Popular. Meus amores, já tô aqui deitadinha pra descansar duas horas de sono que eu vou... É o quê? Não é filha da Simone Salonara? Como é que é o nome? Das cantoras, menina. Da Simone Salonara? Como é? Simone Salonara, mãe? Simone Salonara. Que duplo é essa? Simone Salonara. Ah, aqui, ó. Lindinha. Ai, ai. Sou minha mãe minha. Vem cá, véia. Vem cá, minha véia. Minha véia. Gente, minha véinha. Vocês lembram que eu tava falando mal dela esses dias? Essa aqui, minha véinha. Tô voltando pra Maceió essa madruga. Nossa, meu Deus, cadê meu filtro? E minha véinha vai ficar sem eu Natal e Ano Novo, né, mãe? Que eu vou ficar em Maceió. Ela vai ficar com o homem da minha vida, que é o... Meu papai. Meu vovô. Ele me ama mais, você sabia disso? E meu marido e minhas outras filhas, né? Até você voltar. Tá. Você vai me esperar? Não é porque eu tava despedindo pra minha mãe. Eu e... Fudeu. O que é isso? Ai, não. Você começa. O que? Caralho. Se dá porfim. Cascada aqui, solta pra lá. Ai, meu olho. O diabo. Eu vou te curar você. Você vai viajar com o olho. No olho, não. Você tá na argenta, que diabo. O que, mãe? Ah, você me encher no saco. Dá um bichinho. Dá um beijinho no capítulo. Quem mesmo? Ah, para. Não perturba, não. Você já... Eu vou viajar daqui a pouco. Você vai falar mal bem. Vai com Deus. Amores, estar aqui. Vai com Deus. Gente, isso é porque eu me amo. Para de me perturbar. Olha o vacilo. O que foi? Olha o vacilo. Você riu. Você riu e agora, porque eu falei assim, você é o Nara? Agora eu cantei a música da Roberta. Me dando assim. Roberto. Vai, mãe. Dança aí, mãe. Dança aí, mãe. A dança da Roberta. Calma. Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Dança. Calma. 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 Vá com Deus. Seu amor ainda está aqui. Vá com Deus. E tente sorrir por mim. Amor meu. Se o destino está atrasado. Temos lado a lado. Vai. Calma. Jesus. O que foi que você está fazendo aqui? Estou sem sono, estou esperando você para viajar. Tomei banho e vim para cá. Por quê? Quem te chamou que vai ficar aqui? Não, ninguém me chama. Ninguém me manda, não. Vem cá, banana de pijama. Ah, vai te fuder. E olha. Pode falar um pouco. Ah, me perturbo não. Vem cá. Ah, vem cá passarinho. Vem cá, beconzitos. Vem cá, doritos. Sai, senhora. Vem cá, Roberta. Mãe, vai dormir. Não tem que ser por mim. Mãe, que isso? Se eu estiver cagando, você me filma. Ei, rabetão, hein? É. Dê um zoom na sua bunda. Pode postar. Dá, vai. Vai, que isso não... Vai postar a vaca da capa. Para a Globo Rural, a vaca da capa. Mãe, por que você está aqui? Vai dormir. Você está dormindo? Não. Então não manda nenhum. Não. Ela está querendo ficar comigo aqui. Ela é uma filhinha dela. É a filhinha dela. Ela está querendo se divertir. Ela fica com a maçã. Não tem problema, gente. O que é isso? Agora vai embora. Não é não. É? É não. Eu sei que isso aqui não é não. Ai, deixa eu tomar para você ver. É boldo. Espera aí que eu vou tomar para você ver. É boldo. Segura que eu vou tomar para você ver aqui, ó. É boldo. Não tem que não. Deixa eu ver, Karine. Aqui no amargo. Toma mais um pouquinho. Deixa eu ver se não é amargo. Toma mais um pouquinho. Hum. Toma mais um pouquinho. Hum. Ai, gente. Fui da dor de barriga e ela fez. Chá de boldo para mim. Delícia. Toma mais um pouquinho. É ruim. Não é mal. Toma mais um pouquinho. Toma mais um pouquinho. Com a menininha. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Toma mais um pouquinho. Toma mais um pouquinho. Anda. 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 Não pôr um, não pôr um, não pôr um, não pôr um. Não pôr um, não pôr um. Tô tô! Tchau, tchau, tchau. Ih, cadê o Bubu? Bubu! O povo quer te ver. Mandinha, já veio, tá todo mundo já pronto pra night. Ela voltou. Que comecem os trabalhos, a mamãe voltou pra cuidar do filho dela. Achei que ia tomar bagunça, ele tá de parabéns, deixou tudo bonitinho. Ai, que saudade desse lugar. Saudade de outras pessoas também que ainda não vi. Morto! Fala! O povo quer te ver. E que prazer estar aqui Com toda essa galera linda Eu imagino que eu conheço vocês Estou aqui com a minha fé E nessa foi Que saudade de Deus Reposentiva total da fazenda Gente, ela está muito diferente Graças Vem logo Os meninos Isa Coroa A Isa Não, amiga, desculpa Música Tá tudo escuro Tá tudo escuro É mais gostoso do momento, meu Deus E se vai ir Chamar a atenção Minha irmã, minha amiga Amanhã só vai dar Mãe, não assista os históricos de amanhã A gente vai com salto Merdeu, pai Merdeu o desejo Esqueça tudo Eu encontrei Quem tá aqui, meu amor Olha aqui Todo trebocinho Olha aqui Ai, bebê Cara que eu tô perdendo Olha a minha versão melhorada A minha versão gostosa Eu não deixei de mal dele não A minha versão gostosa Eu não contaram com aquele histórico Eu não falo que eu falo ele Sempre que faz cinco Sempre que faz cinco Gente, essa mulher é incrível Eu amo Eu amo muito Eu amo mesmo Deu confusão Não, o Devinho e o Cremozinho Tão brigando por minha causa Cheguei aqui e vi o cara flertando com você Meu Vidoca flertando Porra, Vidoca Logo você, velho Essa carinha firme da sua Ele falou que você era liberal Por isso que eu dei um beijo nele Eu vou brigar agora com ele Eu vou brigar agora Gente, não sei Eu quero ser revistada, mulher Eu quero ser revistada Eu nem gosto, por favor Gente, eu odeio, por favor Mas temos uma base pra contar pra vocês Muitos Para tudo, para tudo Eu falei a mais gostosa A versão masculina dela Porém, a feminina é ela Você é perfeita, mulher Eu quero ser revistada, mulher Testa 60 semana Testa 60 semana Que você, velho E a alma Ah Gente, mãe Você, mãe E senhor Testa City Que vertexa Esther Testa 60AJ Com o, ração Cilling M verb Da Olá Tudo Cring Olha A família deixa bater, repertório novo, Ita Luripa, Ita Luripa, pra tocar no seu paredão, Cássio Pio, Canacalaches, Pet 86, Eliesio Veículos, Tachaz. Tua mãe já sabe, como sai escondido, U Bethany já sabe, que tu mal mentido, O que é isso? CANTÃO GELADOR E é o cast TR Produções Ombro e quatro 7 mil 7 mil Alvaro 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 Música O povo aqui não tem limite, olha isso Pode desconfiar que tem algo errado na sua vida Menina, vamos cantar os alunos O meu corre É tua sentada, então sentada nada Olha, ela dispaçou Pode começar a descer, pode começar a descer Pode começar a descer, pode começar a descer Pode começar a descer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, sobe Vai lá, velho Chegaram no carro aqui Piada Não estou entendendo nada Nada Vai lá, vai lá Abraça o cabelo Abraça o cabelo Abraça o cabelo A chegada não é digital É sensacional Vai, Samuel Vai, vai Vai, Samuel Vai, vai, vai Vai, Samuel Meu tio, gente O que que é isso? Nossa bagaçinha que chegou para a vida A de palma duas vezes Esse é o Devinho, gente É ele que você está chupando comigo? Vem comigo que eu vou te ensinar Então, se eu tenho cesto, 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 cesto Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele vira hétero Eu falei que ele vira hétero quando bebe Safado, você me traiu Beija direito Ei, devagar, vai dar certo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bora, bumbus Vamos, bumbus Vamos, bumbus Segura Vamos Um, dois, três, quatro Um, dois Segredo, viu, bumbu Segredo, viu, bumbu Segredo Bom dia, amores de My Life Em primeiro lugar, tem que pedir desculpas pelos stories anteriores Só confusão, babado e gritaria, né, Beyoncé Destruidora? O povo aqui gosta de curtir, eles viram Outra pessoa que está virado, sem dormir, Thiago Guimarães Nossa, a mudança é drástica Estou assustada, estou preocupada Estou dando uma boa E veio transformação por aí, hein Deixa eu ir, ó Ixi, ó Eu estou no salão com ele, com o Bumbu Eu vim aqui assistir a mudança, a transformação bárbara Bumbu Onde, gente? Pode dar spoiler Só isso, né Só isso que eu te falar, né Fala, caramba Eu estou muito gata nesse jeito Nossa, indica Gente, eles vão fazer uma transformação muito legal Eu não posso falar o que é Vim aqui para acompanhar Mas fiquem ligados nos stories deles Que eles irão postar Gente, muitos anos Há muitos anos que eu não virava assim à noite Curtindo uma festa Estou ficando muito, dando muito uma acompanhada Sabe, com uma pessoa que está aqui que eu não posso mostrar muita coisa Não Você está gostando? Eu não Minha mãe já mandou embora para casa Ai, gente E olha, eu não vivo Então Tipo Eu tenho que segurar a onda Porque o cansaço bate no meio da festa Mas eu estou indo bem Eu estou virando uma baladeira Gente, um spoilerzinho do meu look de hoje Gente, o meu look foi produzido pelo produtor de moda Carlos Nogueira E um collab com a Bruna Marques Que é estilista Eles são lá de Pará de Minas, tá? Só que eles atendem toda a grande BH E o Carlos, gente Ele dá consultoria de moda Ele faz produção para lançamento Aniversário de 15 anos, casamento Então faz o seguinte A roupa dele já está aqui na tela Você que quer fazer um vestido de noivo Um vestido de festa específico Do seu jeito Corre e chama esses dois Porque eles são feras demais Agora eu quero fazer uma pergunta Você consegue adivinhar Qual é a cor do meu vestido? Olhando os stories aqui Olhando os stories aqui Vocês estão ansiosos, hein? Vocês estão ansiosos para ver a cor, hein? Deixar os escuriosos até a noite Não me matem Mas eu não vou ser ruim de tudo também, não Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar para vocês a minha sandália Que é de lá da Bister Shores Que é uma loja lá de Pará de Minas Uma loja de sapato feminino Infantil E vou mostrar para vocês também A minha clutch Que é da Milene Joias E também uma joia linda Que ela mandou para mim Um brinco maravilhoso Vou mostrar isso Eu vou mostrar Eu vou ajudar isso Nessa parte Mas o vestido Está na hora da festa Cumpro Está aí, ó Para vocês verem A sandália que eu vou usar Da Mr. Choice Dourada Bem basiquinha Bem discretinha Porque o vestido já é uau Aqui está, gente A clutch Que eu vou usar Junto com essa joia Da Milene Joias Que ela mandou para mim Maravilhosa Não vai ficar lindo? Olha Essa clutchzinha Ela tem alcinha Então dá para ficar bem à vontade E o vestido está aqui Meus amores O vestido está aqui Mas daqui a pouco eu mostro Na hora que eu estiver toda pronta Eu vou fazer um rios maravilhoso Para vocês poderem curtir Esse presente lindo Do meu produtor de modas Carlos Nogueira E a estilista Bruna Marques Vocês arrasaram Eu vou fazer um procuradinho Porque o vestido está aqui